A greve dos caminhoneiros que acontece há oito dias vem provocando escassez de alimentos e também de combustível em todas as partes do país. Aqui em Coruatá, na manhã desta segunda-feira, você não encontra mais uma gota de gasolina em nenhum dos postos de combustível. Percorremos os maiores aqui do bairro da Trisdela, que eram os únicos no final de semana que ainda estavam atendendo. Desde a tarde de ontem, domingo, nenhum posto mais tem gasolina. Para se ter uma ideia também, o número de veículos, ou seja, carros que circulam em um dia normal em Coruatá, diminuiu nesta segunda-feira. Estamos na saída de Coruatá para quem vai para Timbiras e para Vargem Grande. Por aqui, o movimento é bem tímido. Há apenas algumas motos. Os ônibus de veículos dizem que estão sem gasolina. Coruatá não tem gasolina nesta segunda-feira. O caos pode piorar ainda mais se essa greve continuar. Na noite deste domingo, o governo federal, o presidente Michel Temer, sentou com a classe dos caminhoneiros e aceitou todas as propostas dos profissionais. Uma delas foi reduzir o preço do combustível em 0,46%. Ele disse que isso vai ocorrer durante 60 dias, mas não é o suficiente. Mesmo assim, em alguns estados do país, a greve continua. E aqui em Coruatá, a escassez de combustível e também de alimentos já é visível no comércio.